Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal! Eu sou a Giz e hoje nós vamos estudar as expressões algébricas. Você sabia que a matemática tem várias ramificações? É isso aí! Tem a aritmética que estuda os números e as operações, tem a geometria que estuda o espaço e as formas, e tem a álgebra. O que é a álgebra, você sabe? É o uso de letras na matemática. É o assunto que nós vamos tratar nesta aula hoje. Então, você tem dúvida e quer aprender mais? Vem comigo! Bom, gente, então nós vamos começar estudando as expressões algébricas. Mas o que é uma expressão algébrica? Você se lembra o que é uma expressão numérica? Uma expressão numérica é aquela expressão que só tem números e operações. É isso aí! Agora nós vamos estudar as expressões algébricas. O que muda, então, Giz, da expressão numérica para a expressão algébrica? É que agora, nas expressões algébricas, além dos números e das operações, nós vamos encontrar as letras. É isso mesmo! É agora que nós estudamos as letras na matemática. E essas letras, elas são chamadas de variáveis, porque elas podem assumir vários valores. Essas letras podem ser representadas por X, por A, por G, por Y, por qualquer letra que você queira colocar. Certo? E, contando um pouquinho da história para vocês, o matemático francês que viveu lá no século XVI, que foi o Vietê, falando francês bem bonito, ele foi o primeiro que escreveu as equações e as expressões algébricas, utilizando letras e sinais. Você sabia disso? E a álgebra que ele utilizava naquela época é muito parecida com a que nós utilizamos hoje. É isso aí! Então, vamos continuar a nossa aula sobre expressões algébricas. Gente, então eu trouxe aqui para vocês três exemplos de aplicação de uma expressão algébrica. Porque você viu, então, que uma expressão algébrica é o quê mesmo? É uma expressão que tem números, operações e tem as letras. E essas letras são variáveis. Então, aqui, vamos pensar comigo. Eu trouxe para vocês, então, um retângulo, cujo lado agora desse retângulo, esse lado mede X e esse lado mede Y. Então, automaticamente, o lado de cima também mede X, que é igual a esse, e esse lado aqui mede Y. E aí, eu pergunto para vocês, Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo? Você sabe? Primeiro, você se lembra o que é um perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados do polígono, aqui no caso. Certo? Então, como que fica a escrita dessa expressão algébrica? Vamos lá pensar? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma letra X aqui, uma letra Y aqui, outra letra X aqui e outra letra Y aqui. Certo? Agora, aqui eu escrevi, então, a expressão algébrica que representa o perímetro. Mas aí, eu pergunto para você, dá para eu dar uma simplificada nessa escrita? Dá para juntar alguém ali? E quantas letras X você está vendo ali naquela expressão algébrica? Ó, você deve estar vendo essa letra X e essa letra X. Logo, nós temos duas letras X. Então, olha o que eu vou escrever. Duas letras X. Quer dizer que eu tenho duas vezes a letra X. Certo? E o que mais que eu tenho? E eu tenho mais duas vezes a letra Y. Certo? Então, ficou duas vezes a letra X, mais duas vezes a letra Y. Então, essa daqui é uma expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo. Agora, aqui, o segundo exemplo. Agora, eu tenho um triângulo e aí, né, eu já aumentei a quantidade aqui. Eu quero saber qual é o perímetro desse triângulo. Está fazendo aí já? Já sabe a resposta? Vamos fazer, então, junto comigo? Então, eu vou somar esse lado aqui, que é 2X mais 6, mais esse lado aqui, que é Y mais 3, e esse lado aqui, que mede 8. Certo? E agora, gente? Eu escrevi a expressão algébrica. Só que sempre nós vamos tentar simplificar essa expressão, juntar o máximo de termos possíveis dessa expressão. Então, quem é aqui que dá para eu juntar? Eu posso juntar duas letras X aqui, ó. Essas duas letras X é como se fosse X mais X, que é o que fiz aqui, né? Eu juntei esse X com esse X, virou 2X. Então, aqui eu tenho duas letras X. Eu consigo juntar com uma letra Y? Elas são da mesma categoria? Eu não posso juntar quando eu não sei o valor de cada uma? Eu não posso juntar, tá bom? Então, eu não posso juntar essas duas letras X com essa letra Y. Mas eu posso fazer o que aqui, gente? Eu posso juntar esse 6, que são 6 unidades, com esse 3, que são 3 unidades, com esse 8, que são 8 unidades. Certo? Então, aqui a letra X, ela ficaria como? Deixa eu só arrumar bonitinho aqui. Ela ficaria, então, duas letras X mesmo, que eu não vou juntar com ninguém, mais uma letra Y que está aqui, mais... Agora, vamos juntar as unidades. 6 com 3 são 9, 9 com 8 são 17. Então, aqui eu tenho 17. Olha aqui o que eu tenho agora. Uma expressão algébrica, tá? Que representa o perímetro do triângulo. Você viu que diferente uma da outra? Olha, aqui só ficou com as letras. Aqui eu já coloquei a expressão que tem letra, tem letra, e aqui só a unidade mesmo. Tá bom? Agora, vamos passar para a próxima situação. Então, é a seguinte, a situação que eu trouxe para você. E você já deve ter vivenciado essa situação ou visto alguém passando por ela. Fui lá andar de bicicleta no parque, certo? Aí, cheguei lá e fui alugar uma bicicleta, porque eu não tinha bicicleta. Fui lá alugar. Aí, cheguei lá e tinha lá, então, a placa falando assim, ó. Então, o valor fixo para você alugar uma bicicleta é de R$3,00. Quer dizer que eu tenho que pagar R$3,00 para alugar bicicleta. Mas, eu tenho que pagar um valor por hora que eu pedalar de R$2,00, esse valor, certo? E aí, eu pergunto para você. É possível escrever uma expressão algébrica que representa essa situação aqui para uma quantidade determinada de horas ou qualquer quantidade? Ou podemos escrever uma expressão algébrica generalizada? Vamos fazer o seguinte, para você entender a expressão. Vamos fazer de conta que eu fui lá no parque e aluguei a bicicleta por duas horas. Como que ficaria a conta? Então, ficaria R$3,00 mais R$2,00 vezes por hora. Eu fiquei quantas horas? Duas. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por dois. Então, seria... Lembra que a ordem é aqui. Multiplicação primeiro. Duas vezes dois são quatro. Quatro mais três são R$7,00. Beleza? Então, eu tenho um valor numérico para aquilo ali. Agora, se outra pessoa foi lá e alugou essa bicicleta agora por cinco horas. Então, quanto que ela pagaria? Eu teria R$3,00 mais R$2,00, que é o preço de uma hora. Mas a pessoa alugou por cinco. Então, eu tenho que multiplicar por cinco. Então, eu teria duas vezes cinco, dez. Com três, treze. Então, R$13,00 seria o preço da pessoa que alugou a bicicleta por cinco horas. E agora, se eu falasse para você qual é o valor que a pessoa deve pagar se ela alugar essa bicicleta por X horas? Significa que pode ser para qualquer valor. Mas agora, nós vamos então escrever uma expressão algébrica generalizada. Porque eu vou colocar agora o X, tá? Para representar qualquer quantidade de horas. Você já sabe como que vai ficar? Então, aqui você deve ter prestado atenção que o 3, ele sempre fica fixo, ó. Não mudei. Certo? E aqui você também deve ter prestado atenção que esse 2 também, que é o preço por cada hora, também ficou fixo ali na fórmula. Eu não mudei ele. Quem que ficou variando, gente? Ficou variando a quantidade de horas, ou seja, o tempo que eu aluguei a bicicleta. Ele se mudou. Então, quer dizer que a minha variável nessa expressão vai ser o tempo. Então, aqui eu vou colocar X. Porque daí eu posso generalizar que a pessoa pode alugar a qualquer tempo. Pode ser 5, 6, 8, 10, 12. E para qualquer quantidade que eu trocar esse valor do X, eu vou conseguir chegar num valor final para o preço desse aluguel. Tá? Então, aqui o que eu escrevi aqui, ó? Eu escrevi uma expressão algébrica que representa o aluguel, o preço do aluguel de uma bicicleta. Certo? Ok? Eu trouxe aqui outro exemplo. Então, olha a situação que eu trouxe agora. Nós fomos numa lanchonete, né? Aí, aqui tem os preços dos itens lá na lanchonete. Só tinha isso, tá bom? Então, a coxinha custava R$5,00 a unidade, o refrigerante R$3,00 a unidade e o sorvete R$7,00 a unidade, tá? Então, eu peguei aqui preços aleatórios só para a gente entender a questão. Então, agora eu preciso que vocês aí em casa pensem qual é a expressão algébrica que eu devo escrever que vai indicar o valor gasto, né? Por uma pessoa que comprou, é, ela comprou X coxinhas, ela comprou Y refrigerantes e ela comprou Z sorvetes. E agora, como que fica essa expressão algébrica? Vamos lá tentar resolver? Então, o que que eu sei aqui, gente? Eu sei que cada coxinha não custa R$5,00? E essa pessoa comprou X coxinhas, não foi? X coxinhas. Então, o X é a nossa variável, porque ela pode ter comprado duas, três, quatro, oito coxinhas. Então, eu pego a quantidade de coxinhas que ela comprou e multiplico pelo preço de cada coxinha, que é R$5,00, certo? Daí, o que mais? Aí, a pessoa comprou Y refrigerantes. Esse Y também é uma variável, porque ele pode ser dois, três, um, quatro, tá? Então, ele também é uma variável. E cada refrigerante custa R$3,00. Então, o que que eu devo fazer? R$3,00 multiplicado pela quantidade de refrigerantes que ele comprou, certo? E aqui também, o Z é outra variável, porque representa a quantidade de sorvetes que ele comprou. Ele comprou Z sorvetes. Ou seja, pode ter comprado um, dois, três, quatro. Então, por isso que ele é uma variável, porque eu posso comprar qualquer quantidade. Cada sorvete não custa R$7,00? Então, R$7,00 vezes a quantidade de sorvetes que ele comprou. Que, no caso, a pessoa comprou Z sorvetes. Então, aqui, gente, eu tenho a expressão algébrica, que representa o gasto realizado lá nessa lanchonete, por essa pessoa, no caso, eu que fui na lanchonete. Enfim, só pra gente descontrair um pouquinho pra tentar entender a expressão algébrica. Beleza? Então, gente, eu quero fazer um pedido agora pra vocês. Se inscreva aí no meu canal, tá? E deixa um joinha aí pra Giz. E aí E aí E aí